Falta poucos dias para o Carnaval 2015, que este ano começa mais cedo, no dia 15 de fevereiro. Os presidentes de blocos e escolas de samba já estão se reunindo para discutir como vai ser a organização das festas e o desfile. O presidente da escola de samba, Malucos por Samba, a mais antiga da cidade, que vem brincando desde o Carnaval de 1954, diz que tem surpresas para este ano e que estão se preparando para ganhar. Olha, nós como todos os anos, nós somos os primeiros a começar a se preparar. Nós já estamos com os jovens ensaiando a bateria, estamos começando a organizar, a planejar as coisas. Estamos torcendo aqui para que se mantenha essa tradição do Carnaval Caxiense na Praça do Panteão, dando essa volta pela praça para manter essa efervescência e o que é tradicional no centro histórico. O presidente da Liga dos Blocos e Escolas de Samba de Caxias, Jerônimo Cavalcante, avisa sobre o cadastramento dos blocos e escolas de samba interessados a participar no desfile do Carnaval. O prazo vai até o dia 15 de janeiro. Olha, o nosso cadastro começou agora dia 8, vai até o dia 15. Nós estamos funcionando aqui na nossa sede, na Rua Teixeira Mendes, 202. E vai ficar aberto de manhã e à tarde, amanhã sábado, vamos funcionar até meio dia. Então os blocos, as escolas que quiseram ainda virem fazer seu cadastro, está aberto até o dia 15.